E o número de operações no Porto de Santos atingiu uma marca histórica. É o que afirma a autoridade portuária, que elege três motivos principais para esse recorde. O Misael Mainetti tem as informações. Marca histórica. É o que afirma o diretor de operações sobre o Porto de Santos. No momento que a economia está ensaiando uma recuperação, e o Porto de Santos reflete o crescimento do nosso país. O Porto teve um crescimento de 24,7% nas operações em outubro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 12.788.883 toneladas movimentadas, superando em 0,3% a melhor marca mensal anterior, que havia sido atingida em julho deste ano. Um dos motivos tem a ver com esse cais chamado de outeirinhos. Desde 2014, quando foi inaugurado, passou a receber navios da Marinha e cruzeiros como esse. Mais recentemente, também passou a operar cargas comerciais. E isso aumentou ainda mais o número de operações no Porto de Santos. Outro motivo tem a ver com a fiscalização. O acompanhamento dos trabalhos aumentou. Aquilo que é papel da autoridade portuária, berço público, o incremento da fiscalização, tendo como consequência a produtividade na hora que o navio está atracado no berço. A negociação com a Marinha do Brasil, no sentido de abrir a possibilidade de operar no cais outeirinhos 2, que foi inaugurado desde 2016 e não havia nenhuma operação comercial naquele berço. O terceiro e último motivo apontado pela autoridade portuária está relacionado com o cais do Sabuó, que passou a ter operação de fertilizantes sem restrições. A expectativa é manter este ritmo. No momento que você tem uma fila, às vezes, de 20 navios de fertilizantes na boca da barra esperando para entrar, quando você faz essa alteração no nosso plano de zoneamento e abre essa possibilidade, você permite a entrada de mais navios dessa natureza e, consequentemente, diminui a fila na boca da barra.